Olá pessoal do meu canal, Vitor Sobrevivente mais uma vez falando aqui com vocês com armadilha de sobrevivência ok pessoal, para pegar paca, cutia, capivara, cateto, ok? Tudo pega. Hoje eu estou aqui ó, usando aqui mais uma vez essa peça, só que agora de uma maneira diferente agora que tem aqui um torno com entalhezinho, ok pessoal? Vou estar colocando ela já aqui ó aqui alimento vou estar usando batata, tomate e milho, três opções aqui para atrair caças diferentes pessoal cada uma gosta mais de um tipo de alimento do que outro, então assim você vai estar aumentando aí a chance de capturar outros tipos de animais, ok? Então agora vai estar funcionando assim pessoal, essa peça aqui ó, já fiz aqui um entalhezinho nela, ok? que é para estar encaixando aqui pessoal, ó, aqui ó, aqui vai estar sendo já o próprio gatilho, ok? Então vamos estar montando ela aqui para vocês estarem conferindo aí como vai estar funcionando aquele velho nozinho de porco coloca já o gatilho aqui no meio, vou colocar aqui mais aberto pessoal, se vocês estão gostando aí dos conteúdos, já se inscreva no canal, deixa aquele likezinho lá que é para o YouTube entender que o canal está tendo relevância assim colocando para muito mais pessoas aí que gostam desse tipo de conteúdo pessoal então agora já vamos colocar aqui os alimentos, ok? primeiro aqui coloco logo o milho a batata vem e coloca aqui nesse e aqui coloca o tomate pessoal, ó olha só como está bonita essa armadilha pessoal vem aqui ó encaixa naquela ajustada ali no laço olha aí pessoal, simples, já está armado agora como é que a gente vai fazer? deixa aqui o laço bem aberto ok? lembrando que se for para javali é... porco selvagem é importante que seja cabo de aço, ok? e não pode esquecer de fazer aquele cercado de vareta ali em volta, de 40 centímetros mais ou menos para o animal não vir roubar ali por cima pela lateral, ok? ou por trás, forçando ele vir por aqui pessoal ok? forçando ele vir pela sua única entrada aqui então agora eu vou estar mostrando para vocês aí no detalhe a armadilha, ok? já não adiantado então pessoal, agora como já viram aí de perto os detalhes da armadilha agora eu vou estar mostrando para vocês o desarme, ok? então pessoal, o animal vai vir colocar a sua pata aqui e com a boca vai estar mexendo em um dos alimentos aqui, ok? então como ele não sabe que isso é uma armadilha ele vai estar fazendo aqui, mexendo com força pessoal assim desarmando ali o gatilho, ok? e prendendo aqui sua pata então vamos mostrar aqui como realmente funciona, ok? então ele vai vir aqui, botou a pata com a boca que vai puxar aqui pessoal, ó aqui ó, já está aqui a caça presa, ok? assim você pode se alimentar então valeu, obrigado já deixa aquele joinha lá então valeu, 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 valeu